Histórias da vida real Essa é uma estratégia muito utilizada com pessoas mais adultas, com pessoas mais jovens que já conseguem fazer uma conexão e gerar empatia quando se escuta uma história de uma outra pessoa relacionada a matemática. Então nada mais é do que através de um vídeo, através de um texto ou um áudio se contar em primeira pessoa algo real que aconteceu. E aí a partir desse primeiro recurso é que se abre então uma sessão de aula. Então vamos a alguns exemplos. Por exemplo, numa aula de história onde se quer falar sobre Roma Antiga e aí você separa um trecho de um filme de um ator, uma atriz contando como é que é viver ali na Roma Antiga ou até mesmo um relato real de alguém que viveu na Roma Antiga. Ou por exemplo, com um profissional de saúde que você traz um relato de alguém contando como é que é conviver com alguns sinais e sintomas relacionados a uma comorbidade específica. Eu já vi também em aula de português um relato de uma viagem e aí todo esse material da pessoa relatando como é que foi a viagem foi a abertura para se falar sobre vários assuntos relacionados a gramática, então a forma que a pessoa está contando, a procura de alguns verbos e alguns artigos dentro daquele relato. Bom, a história da vida real ela é principalmente para gerar empatia, gerar engajamento e gerar uma conexão inicial dessa turma, dessas pessoas. Por isso que eu sempre utilizo esse tipo de recurso no início de alguma nova temática que faz sentido, que eu veja que eu consigo então introduzir uma história da vida real nesse meu plano de aula ali. Não sei se você conhecia a história da vida real, então fica aí um convite se você não conhece para tentar iniciar um momento aí, uma sessão de aula trazendo uma história da vida real através de vídeo ou de texto ou de áudio e se for através de texto até você pode ler esse texto já como se fosse uma dramatizando o tom da voz, a emoção que a pessoa que estaria contando esse texto também traria, fica o desafio e a proposta aí. Até a próxima.